Posse presidencial, já viu algumas, né? Desfile de carro aberto, juramento no Congresso Nacional, transmissão de faixa, mais discursos, recepção de autoridades no Itamaraty e o que mais? Muitos desses símbolos foram sendo inventados ao longo da história. Nada disso existia quando a república foi proclamada no final do século XIX, afinal, antes o monarca era coroado, não empossado. De todo modo, essa tradição, inventada como todas as outras tradições, tem seu significado reafirmado a cada vez que acontece. Um marco importante do nosso processo democrático, quando o vencedor da eleição, enfim, assume o que o povo lhe deu o direito de assumir, o poder. E é sobre isso esse episódio da Mosca. Nele falaremos sobre as tradições sociais envolvendo a posse, trataremos de outras cerimônias no mundo para efeitos comparativos, contaremos curiosidades sobre a cerimônia brasileira e, por fim, refletiremos sobre como esse 1º de janeiro de 2023 não será um dia qualquer para o Brasil. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. O mesmo juramento, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Repetido várias vezes, tal termo foi incluído na Constituição de 1946, pela emenda constitucional número 9 de 1964, curiosamente já durante o regime militar e com algumas diferenças. Naquela época se dizia o seguinte, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. A frase atual viria com a Constituição de 1988 e é nesse momento, para todos os efeitos, que quem assume deixa de ser presidente eleito para ser o presidente de fato. Não é com a faixa, ao contrário do que muitos imaginam. A cerimônia da faixa, transmitida atualmente no parlatório do Palácio do Planalto, é um ato puramente simbólico, mas que traz consigo a essência do regime democrático, quando o ocupante atual entrega o símbolo de seu poder ao próximo presidente. E aí, é interessante ver como são as posses em outros países. Em alguns lugares não há faixa presidencial, caso dos Estados Unidos, berço do regime presidencial que conhecemos, onde o juramento é feito nas escadarias do Capitólio, em meio ao frio intenso de janeiro, idealmente na presença de quem deixou o cargo. Obama viu Trump jurar a Constituição e o cumprimentou na sequência. Já Trump, como sabemos, não fez o mesmo em relação a Biden. Depois, o presidente empoçado faz um discurso para a nação. Nessa cerimônia, por exemplo, Kennedy falou a famosa frase, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E aí, mais tarde, o novo presidente acompanha o anterior até a saída do Capitólio, onde se despedem e o antigo deixa Washington rumo a um destino que ele escolhe. Nada muito diferente do que acontece por aqui. Depois da passagem da faixa, o presidente empoçado leva o anterior até o elevador, ou a rampa, onde se despedem. Já na França, também não há faixa presidencial. Há a cerimônia de reconhecimento do novo ocupante do cargo como o grão-mestre da Légion Donner, a mais alta condecoração do país, que foi criada por Napoleão em 1802, e que o presidente também recebe quando assume, passando a usar sempre. Ela é simbolizada pela pequena insígnia que ele usa na lapela. Pode reparar, todo presidente francês tem isso no paletó. Já na Argentina, se recebe a faixa presidencial e um bastão de comando, algo que se repete também na Bolívia. É um complemento à autoridade presidencial. Tudo isso para dizer que há alguém mandando. Símbolos que foram sendo criados pelas repúblicas para substituir a ideia de coroa presente nas monarquias e que eu não vou tratar hoje. Deixo isso para um episódio futuro. Tais faixas se assemelhavam às ordens honoríficas, que ainda hoje possuem tal ornamento em graus elevados e as faixas usadas por reis no passado. Na Argentina, por exemplo, foi baseada na Ordem de Carlos III, que os reis espanhóis passaram a usar a partir de 1771. Já a brasileira foi criada em 1910, durante o governo de Hermes da Fonseca, e não, não é a mesma em uso até hoje. Já houve substituições pelo desgaste do tempo. Mas o que importa não é o pano, é o símbolo. De igual maneira, quando um presidente da república transmite a faixa, ele não está transmitindo nada, já que quem dá a posse de fato é o Congresso, como já dito. Mas está sim dizendo que aceita o resultado, que respeita as regras do jogo democrático, que aceita a autoridade do sucessor e por aí vai. Talvez a gente não veja isso em 2023. Virou moda agora que presidentes deixando o cargo não transmitam a faixa ao sucessor quando discordam dele. A exemplo do que fez Cristina Kirchner em relação a Macri ou Trump em relação a Biden. Bolsonaro seria apenas mais um. A pergunta, no entanto, é o que isso representará no longo prazo. A democracia, muito embora pareça algo sólido em nossa sociedade, assim como em outras, parte de um pressuposto que eu vivo repetindo por aqui. Que o jogo deve ser sempre continuamente jogado. O perdedor deve aceitar o resultado, a derrota, e o vitorioso deve respeitar o derrotado. A democracia não prevê a extinção do outro, ao contrário, ela prevê o convívio pacífico e harmonioso entre as partes, na esperança de que terminado aquele governo, as regras ainda sejam válidas e os vitoriosos e os perdedores tenham a chance de uma nova disputa. Isso vale para presidente, governador, prefeito e para todos os cargos legislativos. Vale também, em alguma medida, para o judiciário, que a gente espera siga funcionando dentro da mesma estrutura. Ou seja, que em linhas gerais que o pacto que se fez na Constituição siga valendo. Porque no final das contas a democracia é isso, um pacto. E a transição dos presidentes é a prova de que tal pacto segue sendo cumprido. Certo? Antes de terminar, uma curiosidade. Embora o Rolls-Royce presidencial seja um carro simbólico na posse e tudo mais, muitos acreditam que ele tenha sido um presente da rainha da Inglaterra ao governo brasileiro durante a era Vargas. Isso é um mito. O carro fabricado em 1952 foi comprado pelo governo brasileiro e usado pela primeira vez por Vargas em 1953. A rainha Elizabeth II, porém, andou nele anos mais tarde, quando em 1968 visitou o Brasil. Antigamente isso não era incomum e outros visitantes foram por ele transportados. Enfim, se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.